Ei, girl, o que vou fazer Não sei viver longe de você Sem seu amor, eu não sou ninguém Você se foi, nem disse adeus Eu já não sei, onde procurar Ei, girl, preste atenção Porque senão vai se arrepender Um outro amor, eu vou encontrar Para esquecer Que um dia te amei E por amar Quando eu chorei Não leve a mal Se falo assim É que não sou Quem você pensou Mas se você Volta pra mim Eu te prometo, amor Tudo esquecer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tudo esquecer Lá, 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 lá Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL